Deus se revelou a Abrão de forma muito íntima. Deus já se revelou para você? Se Deus se manifestasse para você querendo mudar o seu nome, qual seria a sua reação? Por que será que Deus mudou o nome de Abrão? Comenta aí, eu gostaria de ler o seu comentário. Quanto mais estudo a vida de Abrão, mais vejo o crescimento de seu relacionamento com Deus. Ele passou a compreender cada vez mais o porquê que Deus o chamou. Ele passou a compreender mais profundamente o significado da palavra de Deus. O tema do nosso guia de estudos de hoje, terça-feira, é De Abrão, Abraão. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte, O texto do nosso estudo de hoje fala sobre quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E ainda revela a reafirmação da aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Abraão inclui tantas promessas invioláveis de Deus, bem como a responsabilidade de Abraão em agir com obediência dentro desse relacionamento de aliança. Abraão se prostrou com o rosto em terra e escutou a promessa de Deus, de que ele seria pai de muitas nações. Nesse contexto de encontro de Abraão com Deus, é que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Abraão é um nome semita que significa pai exaltado. Já Abraão significa pai de multidão de nações, indicando sua grande descendência como resultado da promessa da aliança feita com Deus. No sentido físico, Abraão de fato foi pai de muitas nações. Não somente dos israelitas através de Isaac e Jacó, mas também dos esmaelitas através de Ismael, dos edomitas através de Esaú e de outros povos através de seus filhos com quentura. O primeiro dos patriarcas bíblicos mudou para sempre o pensamento religioso da humanidade, ao introduzir a crença em um Deus único e todo poderoso. Abraão tornou-se modelo de fé incondicional para nós cristãos. A maioria de nós já teve a triste experiência de firmar um acordo e depois descobrir que ele tinha menos vantagens do que esperávamos que fomos levados a crer. Com as promessas de Deus, acontece exatamente o oposto, meu amigo e minha amiga. Quanto mais aprendemos sobre elas, mais ricas são as bênçãos encontradas na palavra de Deus. Como é fácil achar que já aprendemos uma coisa só para que possamos passar para outro nível. Na vida de Abraão, Deus revelou uma verdade. Depois continuou revelando a mesma verdade, testando-o e então revelava mais acerca daquilo que Abraão já conhecia. Quantos de nós pode dizer que já conheceu e compreendeu toda a doutrina da graça de Deus ou da expiação? Quem estaria disposto a afirmar que Abraão já conhecia todas as suas implicações? Creio que como ele, nós podemos esperar que Deus esteja trabalhando na nossa vida, expandindo e esclarecendo as verdades de sua palavra. Eu espero que você tenha gostado do tema de hoje. Tenha um dia abençoado na presença do Eterno. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, independente das implicações da aliança, Senhor, que firmamos contigo, nós queremos te pedir, nós queremos ser fiéis como Abraão foi a ti. Nós queremos confiar em ti, como Abraão confiou. Nós queremos esperar em ti, como Abraão também esperou. E assim como um dia o Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão, que na eternidade possamos ter o privilégio de receber de ti um novo nome. Nos conceda esta graça e este privilégio, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! 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 Maranata!